Muito boa tarde InfoMoney, muito boa tarde a todos vocês. Estamos aqui já na reta final de mais um dia, começando a semana, dia 20 de março de 2017. Eu estive ausente aí por alguns dias, tirei uma semaninha para descansar e é muito gozado como tantas coisas acontecem no Brasil e num curto período. A gente sai com um cenário, volta, você já tem inúmeras operações, você tem a lista do Janot que era tão aguardada, já sendo conhecida por boa parte da população. Você tem aí a operação carne fraca envolvendo os maiores frigoríficos. É o maior bem aí, a carne, a commodity agrícola, que o pessoal tem o maior apreço no mundo. Em alguns países a carne chega até a ser sagrada. Então você pensar que este bem está sendo de certa forma surrupiado, isso é algo que acaba preocupando todo mundo. E poxa, você tem países como Coreia, China principalmente. China é o país que a gente mais exporta, bloqueando, pelo menos temporariamente, a importação da nossa carne. É algo que preocupa bastante. Tivemos uma repercussão muito forte na sexta-feira passada, uma queda muito forte das principais ações do segmento. Hoje a gente já vê que o mercado se recupera levemente. Por exemplo, o JBS sobe levemente, trabalhava em queda, sobe 0,40%. Os mercados ainda um pouco lateralizados. Não vemos uma queda muito mais forte por parte desses ativos. Ameaçaram cair novamente hoje e agora a gente vê eles trabalhando levemente em alta, que agora já estão em leilão também. Mas enfim. E o dólar, mais uma vez, forte tendência de queda. O mercado está com uma tendência clara de queda. A bolsa trabalhava em queda no começo da manhã também, virou positivo. As commodities como Petrobras, Vale do Rio Doce, os bancos aí acabaram abafando um pouco essas especulações aí em cima das operações da Polícia Federal, que ainda estão fazendo sobre os frigoríficos e acabaram acalmando um pouco os ânimos dos investidores. A bolsa, neste exato momento, sobe mais de 1% e recupera a forte queda aí da sexta-feira. E nós vemos o mercado de dólar aí com uma forte tendência de queda. O dólar aí cai 0,70%. O Avista trabalhando, o Atos pode mostrar para vocês aqui, no 307. A gente viu desde o começo da manhã a forte tendência. Ele ameaçou subir neste período das 9h30 até umas 10h. Depois o dólar pegou uma tendência forte vendedora. Então, o mercado não desanimou nem com o aumento da taxa de juros americanas. O mercado cambial não desanimou ainda com toda essa operação e todo esse estresse por parte dos exportadores. Claro, muita coisa ainda pode acontecer, mas a gente sente no dólar uma certa tranquilidade. No dólar, especificamente, a gente tem uma operação que tem crescido novamente. Uma operação que é muito interessante, chamada de Carry Trade, que é uma operação que é feita entre taxas de juros e moeda. Então, é uma operação que no passado foi muito intensa aqui no Brasil, principalmente em 2010, 2011. Agora volta novamente esse dinheiro, esse tipo de operação a ser feita no país. A Carry Trade nada mais é do que uma operação onde os países que têm uma taxa de juros muito baixa, como os Estados Unidos, como o Japão, por exemplo, eles pegam, os investidores desses países, eles pegam empréstimos a uma taxa barata e eles aplicam em países com uma taxa alta, como é o caso do Brasil. Mas não é só esse componente que você tem que olhar para fazer uma operação dessa, você tem que ficar atento também à estabilidade da moeda. Então, a gente vê que o dólar, quando ele trabalha em queda, a gente vê que o fluxo diminui, a volatilidade diminui e a estabilidade aumenta. Esse é o tipo do cenário perfeito para essas operações. Até porque, se o dólar começa a explodir, começa a subir muito, o prejuízo nesse tipo de operação também pode ficar alto. Então, essa é uma operação que tem crescido bastante, os volumes voltaram a aumentar, isso chama a nossa atenção, porque temos sentido esse fluxo aqui na moeda. Então, é um dos porquês também o dólar está tão pressionado. Então, ficamos assim, o dólar caindo 0,70%, começando a semana animada e com uma forte tendência de queda, abaixo do 3,10%. Como eu disse para vocês, muita coisa ainda pode acontecer, principalmente pelas operações da Polícia Federal, que podem envolver mais pessoas do governo, que pode complicar as reformas, isso pode estressar. Então, o dólar tende a ficar zigue-zagueando, acho que esse é o termo, entre o 3,05 e 3,15, é natural. Para nós, que fazemos operações no dia a dia, é ótimo, mas para quem quer precificar em um curto prazo, já fica um pouquinho mais difícil. Então, vamos acompanhar para ver o que acontece. Desejo a todos vocês uma ótima semana, nos vemos mais tarde. Hoje, eu e o Neto estaremos no workshop InfoMoney, 8 da noite, para falar sobre tape reading, os primeiros passos sobre essa técnica que tem crescido a cada dia a mais. Fiquem agora com o Danilo Zanini e nos vemos amanhã. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL